Toda jornada tem o seu fim e todo fim tem o começo. Acho que muitos já sabem disso e alguém já deve ter falado isso. Se não, estou falando isso agora. Enfim, é um desabafo bem reflexivo depois de um vídeo que eu ouvi e que realmente me fez pensar, cara, isso ainda realmente tem um fim. Bem, cada jornada que continuamos sempre vai ter um fim. Isso é um fato. A nossa jornada na vida sempre vai ter um fim. Isso é bem óbvio. Acho que muita gente já sabe disso e tal. Eu nem sei como falar isso aqui direito. Sabe que eu sempre faço meus vídeos sem gravar ou fazer um roteiro breve e tal. Mas, é, vocês me conhecem. E ficar aqui no YouTube me faz perceber que, uau, eu cheguei aqui na plataforma. Eu estou aqui até agora. Uau. Conheci amigos, conheci gente bem legal. Eu posso não conversar mais com eles e tal. Mas, conversar com eles, quer dizer, conversar sempre com eles. Se não for para debater assunto de vídeo, coisa, personagem, universo. Enfim, mas, acho que estou orgulhoso de, orgulhoso um pouco de, cheguei aqui agora. Ah, eu nem sei como dizer isso. Enfim. E não, não vou acabar o canal não. Para muitos que estão se esperando, não é isso? Só um desabafo, mas, enfim. Mas, é bem óbvio que em algum momento o canal logo vai acabar. E, bem, vamos ser sinceros. Vamos nos esperar por isso. Não vai ser esse ano, mas vai ser em algum momento. Por isso, temos que aproveitar o dia em que temos. E com quem temos, aproveitar um pouco. Grandes canais sempre acabam bem. Mesmo depois de muito tempo ou de pouco tempo. Isso é um fato. E, no caso, os canais bons. Os canais com pessoas que trabalham muito e tal, assim. Né. Enfim. Grandes canais sempre continuaram onde estiveram e sempre vão seguir suas vidas depois que tudo acabar. Isso é um fato. Acho que o primeiro cara que fez um vídeo no YouTube Deve estar aí vendo o seu vídeo falando Cara, eu fiz esse vídeo, velho. Ele tem isso. Eu estou surpreso de quantas pessoas assistiram. Acho que ele deve se sentir orgulhoso por algo que fez. Eu acho que muitas de deve sentir algo que é agora. Mas, enfim. É um... Praticamente... A gente vai terminar logo, logo com isso. Grandes canais... Grandes canais não. Grandes pessoas. Grandes YouTubers. Chegaram onde estão agora. Mas, em algum momento a gente vai terminar. Com o grandíssimo Matt Pat. Que recentemente ele falou que... Vai ter... Em breve um fim do canal dele, né? O canal dele... Dar o seu último tchau. O seu último adeus. E... Pessoas que mudaram, mesmo continuando. Mas que ainda vão... Logo ao ter o seu fim, em algum momento eles vão parar. Como... Calma, se vocês não saibam. Lucas Neto. É, eu sei. É meio complicado falar de uma pessoa como ela, mas... Gente... Ele é pai. Muita gente falou. Nossa, ele vai ser pai. Vai ser o fim do mundo. Mas... Não. Ele é pai. Para que pareça. Pai de... Dois filhos, inclusive. E ele... Está se dando bem. Está sendo bem responsável. Está tomando todas as perucações. Seu filho mais novo. Participou dos vídeos dele e tal. Alguns casos. E... Bem... Uau. É muito foda. Obviamente com todos os direitos... Que ele faz. Ele não pode postar um vídeo com uma criança parecendo sem... Respeitar os direitos. Somada da serietriz. Acho que um idiota como eu faria isso sem querer. Sem saber disso. Eu só soube em 2022. Graças a um grande amigo português. Se que as pessoas me conhecem, ele... Fala aqui no canal. Xinga muita gente algumas vezes. Acho que foi uma das... Origins de um dos memes putaços que eu fiz uma vez. Eu acho. Não sei se foi ele ou outro. Não lembro. Mas... É um grande amigo. Enfim. Mas... É... Esses abafos aqui... É praticamente... Eu repensando. Eu comecei tudo isso com... Uma simples série de merda. É. Eu falei isso mesmo. Uma simples série de merda. Pra muitos que não sabem... A série que eu fiz foi de Godzilla. A série que eu fiz foi de Godzilla. E foi uma merda. Pra ter noção... Eu fui rever o roteiro que eu tava fazendo daquela série antiga que... Juntaria todas as eras e todo o universo. Mesmo estando fora de ordem cronológica. Tendo os maiores absurdos possíveis. Eu pensei... Caraca, meu irmão. Que merda é essa? Pra ter noção... Quase... Eu teria feito... Algo parecido com... Por mais que Animais não seja isso... Praticamente seria... Algo parecido com... Pedro. Acho que vocês já sabem... O que outra palavra do meu nome significa. Além do mais. Vai se fuder quem falou... Louque Pedro é esse nome de... Ou aquela outra palavra com a letra P. Que envolve crianças. Vai te ferrar. E... É sério. Mas... Se eu não ser sério. Eu me arrependo um pouco de ter feito aquela série. Muitos que assistiram. Eu não me importo. Mas... Se eu não ser sério. Eu nunca reassisti aquela série de novo. Falei uma merda. E... Se eu não ser sério. Eu acho que... Eu faço aquela brincadeira. Tipo... Ah... Só isso que eu tô pensando em fazer. Eu nunca vou acabar e tal. Zé. Eu sinto que eu... Isso vai acontecer. Mas... Vai acontecer logo logo. Porque... Minha gente. Pra muitos que tem noção. Eu... Penso... Em acabar meus canais. Quando tiver um... Sei lá. Uns 26 anos. E 26 é... E você fala... Ah Pedro. 26 anos é muita coisa e tal. Eu... Tenho 17. 9 anos de diferença. E esse ano eu vou fazer 18. Então... Está muito perto. Pra caso vocês não saibam. O tempo voa. E o motivo de eu acabar... Porque eu já vou ter amadurecido. Minha mãe... Praticamente falou... Pedro... Agora... Hoje em dia você vai ter que resolver suas próprias coisas. Vai ter que... Fazer tudo. Arrumar um jeito e tal. E... Isso é um fato. Todo mundo... Continua assim. Praticamente. Não podemos esquecer disso. Eu vou... Eu estou evoluindo sempre. Estou tentando... Continuar um jeito de sempre... Virar um adulto e tal. Mas... É... Em algum momento eu vou acabar com meus canais cedo. Nem terminar a história. Eu posso terminar a história em um site tipo... Site fanfix. E continuar a minha história. Mas... Quem é que vai ligar? Eu posso até... Dar uma de óptimos prime. E... Passar a matriz da liderança pra outro. Mas... Você sabe. Depois disso. É tchau. Vou ver minha vida. Vou tentar ser... Zoologo, marinho. Estudar tubarões. Uma das coisas que eu quero. Ou ser zoologo. Ou ser paleontólogo. Ou ser... Policial ou bombeiro. Não me importo. Eu posso até ser youtuber. Mas... Os canais aqui não vão ser... Aquilo. Eu vou fazer outro canal. E vai... Isso ter algum determinado assunto. Ou vários. Mas... Enfim. Isso foi só um desabafo. Pra... Mostrar que... Coisas pequenas podem se tornar grandes. Mas que em algum momento elas vão ter seu fim. Obviamente o... Meu... Possivelmente estar perto. O fim. E eu quero dizer que... Eu agradeço. Eu acho que... Eu... Estou orgulhoso de onde chegar. Enfim. Mas... Praticamente foi isso. Espero que tenham gostado. Há muitos que... Estão preocupados se eu não vou fazer aqueles vídeos. Eu vou sim. Mas... Depois de terminar aquele episódio. Eu sei que demora pra um diabo. Mas... Eu vou tentar... Terminar aquilo. Mas... Eu vou fazer seus pedidos. E... Zero. As vocês já estão quase prontas. Eu já falo logo disso. Aí já estou as coisas do pessoal. Mas enfim. É isso minha gente. Espero que tenham gostado. Beleza. Esse vídeo foi mais um... Vídeo de reflexão. É isso. E tenha uma boa noite. Falou. E fui. Tchau galera. E... Vivam bem. Até o amanhã. E façam coisas que não se arrependem. Bem. Espero que tenham gostado. Tchau galera. Falou. Tchau.